E aí, meu povo! Gente, infelizmente não consegui lá na Águia de Ouro, mas a Daniela Patrícia foi. E eu quero saber, Dani, já chegou aí? Eu quero ver tudo que tá acontecendo aí na Águia, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Daniela Patrícia na área direto da Fábrica do Samba, porque hoje eu estou aqui no barracão da Águia de Ouro, a campeã do Carnaval de 2020, que vai trazer como enredo o Afoxé de Axalá, no cortejo de Babá, um canto de luz em tempos de trevas. Um título que, por si só, já fala sobre o enredo, né? Então, bora conhecer! Mas antes disso, gente, eu sei que vocês estão muito ligados e curtindo muito a série de barracões, né? Então já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, pega esse link, joga em todos os grupos e vem! Vem, porque tem barracão de Águia de Ouro! No suí, no suí, no suí! No suí, no suí! Vai ter xerê até o dia clarear! Já estou aqui, ó, esperando para ser recepcionada, possivelmente, por Sidney França. Então, estou aqui bater na porta e ver se ele já está aqui pronto para me receber. Sim! Bora lá, que a gente tem coisa que só ele vai dizer se eu posso mostrar ou não, tá, galera? Brasil, eu invadi aqui o cantinho do ateliê de fantasias da Águia de Ouro, capturei uma gola. Sidney França vai comentar comigo sobre o que é essa fantasia, mas tem outras aqui que ele está prontinho para contextualizar para a gente. Vocês podem perceber, você pode perceber, Dani, que tem um contraste muito grande entre fantasias brancas que carregam a essência do enredo, né? O afoxé de Oxalá, as características, o estereótipo desse orixá, o arquétipo desse orixá que é tão característico, né, para nós humanos como símbolo da paz, mas também tem muita cor, né? E a sua gola aqui é um exemplo muito claro disso. Então, eu quero fazer nesse desfile um contraste entre a mensagem do senso comum, né, o que as pessoas têm, oriundo do candomblé, vindo para Oxalá, mas também levando para a identidade da Águia de Ouro, que é uma escola jovem, vibrante, e aí as cores se apresentam de uma forma muito adequada. E a tua gola é do grupo cênico Exu, né? Exu, o senhor dos caminhos, o mensageiro do universo. Falando do colorido, essa fantasia coloridinha aqui que está do meu lado, Sidney? Aquela é dos Eguguns, também é um grupo cênico, é um grupo pequeno, performático, mas muito importante para contar o ritual dos mortos, né? São os mortos notáveis, que o candomblé sempre denomina, dentro da mitologia orubá, como os Eguguns, os espíritos desencarnados. E aqui também a gente já encontra as Baianas da Pompeia, né? Esse aqui é o figurino das Baianas da Águia de Ouro para o próximo carnaval. É assim que elas vêm vestidas, né? Não vou falar sobre o tema da fantasia, inclusive aqui só tem uma parte delas, porque a grande chave desse figurino fica para a Avenida, numa leitura muito poética do Céu e a Terra. Nesse avonche é a guerra de ouro, Laval! Laval! Nas águas de oxa! Sidney, durante esse período, essa parada, né? Como é que ficou o cronograma da escola? Como é que vocês ajustaram isso dentro da realidade, né? Olha, Dani, foi um carnaval muito... quer dizer, está sendo ainda, né? Acabamos de passar por um novo adiamento do carnaval, fomos para abril, e tem sido um carnaval bastante arrastado, no sentido de você planejou lá atrás um cronograma, esse cronograma é readaptado por uma série de questões, não é só data de desfile, mas também a questão de custos, né? Os materiais de carnaval estão a cada mês mais caros, então a gente tem que comprar em grande quantidade, mesmo que vai ser usado daqui a algum tempo, enfim. E aqui, no Barracão da Águia de Ouro, nós estamos, a cada quinzena, reavaliando o projeto e readequando o nosso cronograma para que tudo aconteça conforme o planejado lá atrás, que não é nem definido por questões administrativas e financeiras. É um projeto que tem uma identidade, né? Quando tudo isso foi idealizado por mim, tinha uma cara que eu tenho que preservar até o último momento, até o dia do desfile, seja ele quando for. E quando a gente pensa em alegoria, Sidney, impactos com essa questão que você acabou de comentar, já vi que a escola está super fluindo. Carro que você dá aqui, aquele destaque, aquela coisa que você fala aqui, galera, não posso deixar de dar esse alerta para essa alegoria. Tem ou não tem ou são todos? O que será? Olha, eu diria todos, porque eu não consigo ver um carro, né, que ele vai ter um destaque que destoe dos outros. Eu acho que justamente é um conjunto que vai sobressair nesse desfile. Óbvio que a gente sempre tem um xodó com o carro Abre Alas, não tem jeito, né? Porque normalmente o carro Abre Alas é o cartão de visitas de uma escola de samba. O carro Abre Alas, nesse caso, ele já carrega a imagem de Oxalá, ele já traz a decodificação do enredo de acordo com a sua própria mensagem, né? Já que o nosso enredo Afoxé de Oxalá, aliás, eu acho super bacana, Dani, a gente reafirmar aqui, eu sei que muitos dos internautas já sabem, mas é um enredo baseado numa canção de Luiz Antônio Simas, um brasileiro intelectual, um homem das brasilidades, que eu tenho maior admiração e não é de hoje. E esse desfile vem não só para reafirmar a identidade ancestral negra, preta, no Brasil, mas também reafirmar a obra desse brasileiro notável, que é o Luiz Antônio Simas, ao qual eu sou muito fã. E, aliás, a gente está aqui, ó, nesse fundo aqui, são partes que vão estar no carro Abre Alas, né? Exatamente, são máscaras africanas, né, de linguagem Nago Iorubá, que compõem o carro Abre Alas da Águia de Ouro para o carnaval de 2022. O Xaviã é luta e guerra, ar que espalha o fogo, chupa que molha a terra. O próprio título do enredo, eu sou fã de título, né, gente? O título do enredo já deixa isso bem claro, né? O cortejo, então a gente vai ter muito disso. E quando a gente começa o desfile, a gente pensa no Oxalá e a cor branca toda, né? Então a paleta de cores durante o desfile vai ser percebida, variada, você vai conseguir fazer essa junção que você tanto gosta, você é colorido, Sim, exatamente. O desfile vai começar muito branco e prata, porque eu preciso entregar para quem está assistindo a esse desfile, aquilo que o senso comum prega. O Oxalá é um orixá funfum, é um orixá funfum, para quem não conhece do candomblé, são os orixás da criação, que estão no mito da criação, da vida e de tudo que há no universo. Então ele é um orixá funfum, e os orixás funfums governam o ar como um dos seus elementais. E o ar, essa questão etérea do branco, tudo isso vai estar muito firmemente representado na abertura do desfile. Só que aí, da baiana para o abri-alas, eu começo a fazer uma linguagem céu e terra, ouro e a iê, então as cores começam a entrar de uma forma terrosa, pincelada com azul, que é a cor da guerra de ouro, e também tem uma ligação com o céu, em especial o azul celeste. E quando passa o carro abri-alas, vai vir uma explosão de cores, porque nós mostramos Oxalá saindo desse senso comum, desse orixá da paz, dessa figura que catalisa e sedimenta a busca pela paz, mas depois a gente vai para questões mitológicas. E aí eu começo a mostrar Oxalá com todos os orixás do panteão, a gente vai abrindo o xirê de Exu, até o próprio Oxalá que você encontra lá no último carro, e a gente mostra como os mitos e ritos de Oxalá vão se casando com outros orixás. Horizonte, veste branco, paramele e sarador, aparinando o que sofreu o criador. É enredo afro que vocês querem, gente? É enredo afro que tem aqui no Barracão da Águia de Ouro. Então, durante esse tour, a gente percebe sim cores, materiais diferenciados, e a criatividade de Cisnei França que vocês vão te conferir na Avenida Brasil. Aguarde!